Evangelizar nossa missão, trazendo para você a história dos santos da nossa igreja. E hoje, dia 20 de junho, vamos aprender a história do santo do dia de hoje? Hoje, dia das bem-aventuradas Tereza, Mafalda e Sancha, mulheres de oração. Exemplos de mulheres que buscaram a vontade de Deus. Tereza, Mafalda e Sancha, filhas de Dom Sancho I e da Rainha Dulce. Eram portuguesas. Tereza, a primogênita, nasceu em 1177. Desde cedo, muito bem educada, sentiu o chamado à vida religiosa. Mas conforme o costume do tempo, acabou sendo dada em casamento com o rei Afonso e tornou-se Rainha de Lyon. Por diversos motivos, o casamento foi nulo. Ela voltou para casa e entrou para a vida religiosa. Afonso não gostou e armou uma guerra contra o pai de Tereza e contra Portugal. Ela, já no convento, consumiu-se na intercessão. Um exemplo a seguir de despojamento e de busca da vontade de Deus. Mafalda teve momentos parecidos com o de Tereza. Casou-se com Henrique I, mas este faleceu e ela retornou para casa, despojando-se de seus bens e entrando para a vida religiosa. viveu a total dependência de Deus. Sancha, uma mulher que não se casou como acontecera com as suas irmãs, fundou um convento de ordem cis-terciense em Coimbra, onde viveu as regras com fidelidade até a morte. No ano de 1705, as três irmãs portuguesas foram beatificadas. Que sigamos o exemplo dessas mulheres de oração, que buscaram a vontade de Deus. Na nossa vida, no nosso dia a dia, aprendamos com elas. Seja no casamento, numa vida consagrada. Você, meu irmão, minha irmã, peça a intercessão da bem-aventurada Tereza, a bem-aventurada Mafalda e a bem-aventurada Sancha, que elas nos ajudem no dia a dia a fazer a vontade de Deus. Bem-aventuradas Tereza, Mafalda e Sancha, rogai por nós. Evangelizar nossa missão.